Controlando as cordas, espalhando o mal Óculos vermelho, chama infernal Destinado a ser um deus imortal Flamingo, um demônio celestial Meu pai era idiota, minha vida arruidou Deixou de ser o nobre mundial Todo o mais raro, o poder do mundo Era um dragão celestial Eu fui do topo, pro fundo do poço Nós perdemos tudo, graças ao meu pai A vida de luxo deixou pra trás As minhas cinguezas não tenho mais Nasci com o sangue de um deus Fui escolhido pelo céu, estou no México, amigo O meu pai enlouqueceu Trocou a vida perfeita pra comer do lixo Vive sendo perseguido Isso é o que meu pai escolheu Por sua culpa, minha mãe morreu Sem perdão, até a ilha Minha família é do guichão E pra quem me causa dói O destino é amor Vou me dar uma arma E foi com ela que eu me vinguei Meu próprio pai matei Me tornei Controlando as cordas, espalhando o mal Óculos vermelho, chama infernal Destinando a ser o deus imitado Demônio celestial Essa família é do guichote Eu sou superior a qualquer um Só por ter nascido Coração sem noção, meu irmão Porque teve que entrar no meu caminho Você não tem coragem de apertar o gatilho A diferença é sinosa que você é bom E eu sou mau Por ter mentido pra mim Fugido com o lau Foi Não preciso nem me esforçar Pra barremos da face da terra Porque eu sei que você só ferme, esferme Transformando todos de esposa Em pequenos Controlando todos como marionetes É o que fiz o rei dessa cidade Atacar os inocentes Manipulando o seu povo Rendo contrapando O astro da sua fabricando Roubando teu tesouro Sentado no seu trono Não tem perdão Pra trair Minha família é do guichado O lau me desabiar Meu destino é amor Ter a vida eterna Pra eu ter o poder Te distribuir E acabar com esse mundo Poderando as cerdas Espalhando o mar É com luz vermelha O chama infernal Destinando a ser o Deus imortal O demônio celestia Sete minutos Dois É Magic Me Perço alimentam a minha loucura Isso me fez um demônio perfeito Meu destino alimentam minha fúria Eles me chamam de mal surpresa Chapéu de palha Sinto o poder da gaiola Com despertada fruta Tudo se transforma em corta E o rei dessa cidade sou eu Em menos de uma hora Podem dizer adeus Foi o destino da gaiola e colheu E toda a cidade já desapareceu Aqui no fogo está no O demônio entendo que eu despertei Quanto o trauma estiver vazio Sempre serei Controlando as cordas Espalhando o mar Óculos vermelho O chama infernal Destinando a ser o Deus imortal O demônio celestia Seja 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos Obrigado.